Se amar é viver Se amar é viver Eu amo você Faz tanto tempo Mas nunca Nunca tive a coragem de falar pra você Meus sentimentos Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Lembro de você do tempo da escola Suas tranças, seu avental azul Seu sorriso tão lindo Eu? Eu era aquele que escrevia no seu caderno Aquelas frases de amor Mas você nunca imaginou Que era eu aquele menino tímido Seu grande admirador apaixonado Eu? Morria de vergonha de tão só pensar Que você algum dia soubesse do meu amor por você Eu sempre lhe amei Sempre Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Hoje Depois de tanto tempo Encontrei você na rua Que linda que você estava E eu falei pra mim mesmo Hoje não vou ser covarde Vou falar pra ela tudo Tudo aquilo que há muito tempo eu tenho guardado no meu coração Mas de repente Mas de repente Uma criança correu até seus braços Se amar é viver Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Se amar é viver Eu vivo porque amo você Devo a ti, meu bem, tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Eu vivo a ti, meu bem, tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Eu era triste Não sorria Não cantava A solidão vivia junto a mim Eu era tão desiludido desta vida Que pedia a Deus meu próprio fim Eu tinha um coração magoado E muitas vezes reclamava com o meu próprio ser Mas parecia ter vindo de um mundo estranho Para quem quer que me visse Eu vivo a ti, meu bem, tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Eu vivo a ti, meu bem, tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Tudo o que sou Eu era triste por viver sem ter amor, por ter a vida tão vazia. Até nas ruas eu caminhava como alguém perdido, sem saber pra onde ia. E pelos caminhos que eu passava, de lembrança, só deixava minhas lágrimas. Eu vou a ti, meu bem, tudo que sou, tudo que sou, tudo que sou. Eu vou a ti, meu bem, tudo que sou, tudo que sou, tudo que sou. Foi o inferno, minha vida, e confesso que não esperava jamais lutar. Mas de repente, como encanto, apareceu você e fez tudo se transformar. E hoje quem me vê feliz assim, nem sequer imagina o quanto sofri. Se hoje sou um felizardo, saibam todos. No passado fui um infeliz, mas o que pensam não importa. O importante é o futuro desse nosso amor. E agradecendo pelo bem que me fizeste, devo a ti, meu bem, tudo que sou. Levo a ti, meu bem, tudo que sou, tudo que sou, tudo que sou. Levo a ti, meu bem, tudo que sou, tudo que sou. Levo a ti, meu bem, tudo que sou, tudo que sou. Levo a ti, meu bem, tudo que sou, tudo que sou. Levo a ti, meu bem, tudo que sou. Parabéns, eu recordo com saudade. Parabéns, meu bem, tudo que sou, 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 tudo que sou. E eu estou tão triste e longe de você. O destino cruel roubou sua presença de minha vida. E desde então, eu sigo só, repleto de amargura. Parabéns, meu bem, tudo que sou, tudo que sou, tudo que sou, tudo que sou, tudo que sou. Pra você toda felicidade. Pra mim, tristeza e solidão. Espero que hoje você esteja feliz, ao lado dos amigos sinceros e junto aos seus familiares. O que ainda não pude compreender é o porquê de não aceitarem nossa união. No ano passado estávamos juntos e tão felizes. Parabéns, eu lhe ofertei um anel, lembra-se. Talvez nem o use mais para poder, quem sabe, esquecer-se de mim. Não imaginas o quanto sofro em pensar que meu amor já não representa nada para você. Parabéns, eu recordo com saudade. Uh, 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 seu aniversário e atenção. Uh, 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 pra você toda felicidade. Uh, 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 pra mim tristeza e solidão. Aqui estou tão sozinho. Meu coração está triste e amargurado. Todos os sonhos morreram dentro de minha alma. E sei que nossos bons momentos não voltarão jamais. Quanta saudade. Saudade dos dias felizes que juntos passamos. Hoje do nosso amor, nem um pouco de esperança resta ainda. Mas em meu peito, ainda resta a angústia de ter perdido você. Parabéns, eu recordo com saudade. Uh, 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 seu aniversário e atenção. Uh, 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 pra você toda felicidade. Uh, 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 pra mim tristeza e solidão. Parabéns, eu recordo com saudade. Uh, 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 seu aniversário e atenção. Só por ter todas as identidades Meu filho, sei que estás dormindo Mas eu preciso desabafar E ao mesmo tempo, não quero que saibas O triste drama que carrego Entre eu e tua mãe, já não existe amor O sonho que alimentou nossas ilusões Infelizmente, terminou Pra te ajudar, estou aqui pra te ensinar E dar amor pra te guiar Por este mundo sem temor Não sei como poderia te explicar Não tens ainda idade para compreender A verdade é que eu e sua mãe Somos igual a dois estranhos Vivendo no mesmo lar Querendo enganar a todos Que na realidade somos felizes Eu me humilhei Cheguei até a implorar Para que todas as nossas brigas terminassem Mas tudo foi em vão Pra te ajudar Estou aqui pra te ensinar E dar amor pra te guiar Por este mundo sem temor Não quero perturbar Não quero perturbar o teu som tão profundo Nem quero que saibas a realidade cruel deste drama Quero apenas Que sintas que existe em mim Um imenso amor Um carinho profundo para te dar É meu filho Para andar neste mundo preciso sofrer Mesmo não existindo amor entre eu e tua mãe Eu escolhi Ficarei aqui ao teu lado Para te guiar por todos os caminhos Pra te ajudar Estou aqui pra te ensinar E dar amor pra te guiar Por este mundo sem temor Pra te ajudar Estou aqui pra te ensinar E dar amor pra te guiar Por este mundo sem temor Pra te ajudar Estou aqui pra te ensinar Estou aqui pra te ensinar E dar amor pra te guiar Venha na minha casa Nesse natal Venha na minha casa Venha na minha casa Nesse natal Venha na minha casa, neste Natal Venha na minha casa, neste Natal Uma vez eu estive só, muito só numa noite de Natal Ah, quanta tristeza no meu coração Quantos mendigos tristes e quantos tristes solitários encontrei nessa noite Crianças com fome e até um menino de pés descalços Olhando uma vitrine cheia de brinquedos Que somente poderiam ser dele na sua pequena imaginação Venha na minha casa, neste Natal 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 Encontrei mulheres da noite Tristes mulheres Que durante o ano todo Foram as encarregadas de levar um pouco de prazer e de alegria A algum coração solitário E hoje, dia de Natal Elas estão mais sozinhas do que nunca Bebendo em qualquer bar Hoje é dia de Natal E por que essa tristeza nos olhos da gente? Por que? Venha na minha casa, neste Natal 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 Será que a gente se lembra que é gente somente nesta noite? Os pais separados choram por seus filhos Os filhos choram por seus pais O vizinho que durante o ano todo não me cumprimentou Hoje sorri para mim Isso é a força do amor É o Filho de Deus que está nascendo em nossos corações Hoje é Natal, é dia de amar Venha na minha casa, neste Natal 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 Amor Você já vai partir E eu estou sofrendo Seu silêncio, neste triste adeus Machuca o coração Vejo o pranto no seu rosto Chegou a hora de partir Despedidas sempre são assim Só nos faz sofrer Por você Eu tive a força e a coragem para poder viver Acredite em mim Eu preciso Necessito ter você na minha vida para ser feliz Seu nome ficará impresso Na mesa Na areia Em meus livros Em minha cama, em meu retrato Em todas as coisas Em todas as coisas que você está deixando Amor Amor Eu sei que você tem que partir Eu sei Mas não se esqueça de mim Por favor Não se esqueça Volte logo Eu estarei com meus braços abertos Esperando o seu regresso Adeus Adeus Adeus, amor Adeus, querido Adeus 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 Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Se amar é viver Eu vivo porque amo você Eu amo você faz tanto tempo, mas nunca, nunca tive a coragem de falar pra você meus sentimentos. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Lembro de você do tempo da escola, suas tranças, seu avental azul, seu sorriso tão lindo. Eu, eu era aquele que escrevia no seu caderno aquelas frases de amor, mas você nunca imaginou que era eu aquele menino tímido, seu grande admirador apaixonado. Eu morria de vergonha de tão só pensar que você algum dia soubesse do meu amor por você. Eu sempre lhe amei, sempre. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Hoje, depois de tanto tempo, encontrei você na rua. Que linda que você estava. E eu falei para mim mesmo. Hoje não vou ser covarde. Vou falar pra ela tudo. Tudo aquilo que há muito tempo eu tenho guardado no meu coração. Mas de repente, uma criança correu até seus braços, chamando-te de mãe. E outra vez esse medo antigo. Percebi então, que já era tarde demais. Demasiado tarde para nós. E sem que você me visse, fui embora. Fui embora chorando. E cantando esta canção. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você Se amar é viver, eu vivo porque amo você